Imaginem que um dia vinham ter comigo e diziam Rogério, podes-me emprestar 10 euros? E eu dizia, sim, ok, então eu vou-vos emprestar 10 euros. E podem ficar com estes 10 euros durante um ano. Portanto, durante um ano vocês ficam com os 10 euros, mas no final vão pagar estes 10 euros, mas além disso vão pagar mais 2 euros. Ou seja, no final vão pagar um total de 12 euros. E aí vocês dizem, então mas espera, tu deste-me 10 euros, porque é que um ano depois, portanto vamos supor que passou um ano, se me emprestaste 10 euros e agora depois de um ano eu te devolvo os 10 euros, o que é que são estes 2 euros adicionais? E eu digo, estes 2 euros adicionais é aquilo que se chama o juro. O juro do empréstimo. Este juro é como se fosse o meu lucro, o que eu lucro em ter feito este empréstimo. Vocês vão ganhar, porque ficaram com 10 euros, podem utilizar para qualquer coisa durante daquele ano. E o que eu vou ganhar são estes 2 euros, os 2 euros de juro. Estes 10 euros iniciais, muitas vezes também se chama o capital inicial. Então, o capital inicial é no fundo o dinheiro que nós pedimos emprestado. Ou seja, é o dinheiro que pedimos emprestado. Este é o dinheiro que pedimos emprestado. Por outro lado, o juro. O juro é como se fosse aqui um certo montante extra, um certo dinheiro extra, que nós temos de pagar no final do empréstimo. Que normalmente é calculado com base numa porcentagem do capital inicial. Então, se nós somarmos o capital inicial, o capital inicial, mais o juro, então vamos obter aquilo que muitas vezes se chama o valor em dívida. Então, neste caso, nós tínhamos 10 euros de capital inicial. Depois, somamos estes 2 euros de juro. E isto vai nos dar um total de 12 euros de valor em dívida. Muitas vezes chama-se este valor final simplesmente a nossa dívida. Isto aqui é o que se chama um sistema de juros simples.